Fala galera, novo desafio pra vocês aqui, galera, deixa o like e antes do Goku Blue consiga soltar o Hakai Conseguiu? Se inscreva no canal Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, eu vou mostrar pra vocês aqui uma atualização que lançou no Dragon Ball X E não é esse personagem aqui, eu só peguei ele porque eu achei ele muito da hora, mano Eu achei ele... na verdade, no último vídeo que eu trouxe pra vocês, eu estava nesse nível aqui, ó Deixa eu dar uma olhada aqui Eu precisava de 131 pra pegar esse novo personagem do Halloween Que tá vendo aqui, tá vendo aqui, 131 de tudo Não precisa de tanto reset O máximo que eu consegui chegar nesse jogo foi esse aqui, galera, deixa eu dar um off aqui Aqui dá um off Aí eu vou pegar o Omni Super Sayajin Porque depois dos outros, ó, Omni, pô Depois dos outros fica muito complicado, mano Porque o próximo seria 15 reset mais 1400 de tudo Que seria o Evil Sayajin, só que ele, mano, tem que ter uma paciência de Jó Vamos aqui, ó Eu cheguei ao máximo até esse daqui, ó Como vocês podem ver É como se fosse um Gohan, né Brilhadozinho do lado, corre pra caramba Vendo voa, dando drift no chão aqui, ó Nossa, parece que você tá patinando desse jeito, eu nunca fiz isso Olha que doideira Olha que doideira Caramba, tem bastante pessoa aqui Ainda tem duas ali, ó Deixa eu levantar aqui Vamos lá, pronto, me ajeitei, pronto Aqui tá os bonequinhos, ó Vamos lá, galera Eu precisava, na verdade eu dei mais um up Sorte minha que eu não tinha resetado pra 5 reset total Porque daí eu consigo pegar esse personagem de Halloween Que eu vou mostrar pra vocês, ó Deixa eu dar um off aqui Vamos lá Halloween Lo-win Eu não sei se em outros servers vai atualizar também desse jeito Mas seria legal Vamos lá Dá um enter aqui Olha isso, galera Olha que doideira Olha a aura que tá em volta desse Halloween Pra quem não sabe Tá aparecendo um monte de morcheguinho lá da esquerda, ó Vamos correr aqui um pouco Pra vocês verem, ó Além dessa aura aqui tem essa Né Que se eu apertar o shift ela aparece mais ainda E mais destacada, ó Olha que doideira O cabelinho é o preto Igual do homem do Super Sardim Eu só não sei se é forte, mano Vamos ver se é forte Vou pegar aqui o mazenco Vou enfrentar a galera que tá aqui, ó Nossa, nem lembro se era o mazenco que eu tava usando antes Nossa, eu acabei voando pra lá E nossa, deu tempo de matar o cara Não Vou aumentar um pouco aqui Cara, esses morcheguinhos ficou doido, hein Deixa os caras tretar Quem ficar vivo eu ataco Nossa, ruim que eu não consigo enxergar nada Vamos lá, cara Tretos 6-2 Vamos ver o que acontece Goku Black Goku Black Rosé contra Ué Caramba Cadê os dois? Nossa, perdi Ali, achei Contra Nossa, se eu dar zoom Eu não consigo enxergar nada Os caras tá muito ligeiros Esse aqui é o quê? Esse aqui não é Acho que não é esse que ele tá atacando não É aquele ali, ó Ah, esse é o outro instinto mesmo Nossa, ele tá me dando Aí matou É Só pra ele não ficar feliz Que acabou de derrotar o cara, mano Vamos dar um ataquezinho Porque se pra ele voltar aqui Aqui tem um God Né Eu não vou atacar esse God, não Que seria sacanagem Porque o cara tá no comecinho ainda Pá Não vou ter que pensar na vida Olha que legal, galera De longe o efeito, tá vendo? Tem uns morceguinho que é vermelho E tem uns que é preto, ó Além desse raio vermelho Que tá em volta do personagem, ó Tá vendo? Olha que doideira Eu deixo sempre esse jogo, galera Sem som Porque as músicas desse jogo Tem copyrights Dá copyrights E eu não quero ficar toda hora Removendo parte do vídeo Eu prefiro deixar sem som mesmo Que é uma doideira Depois eu coloco a musiquinha Dragon Ball E fica por elas Elas e elas Vamos ver se o God Quer me atacar? Vou dar uma energy wave nele Nossa, ruim que eu não consigo enxergar Nem mirar nele, ó Por causa dessa aura minha gigantesca Para aí, cara Vamos tretar nós dois Vem aqui Vou voltar ali Daqui a pouco eu vou olhar pra trás Deixa eu dar uma olhada Ver se os caras recebam nada aqui na cidade Eita, olha que doideira E aí, cara Olha que eu ataquei ele Com o poder do normal Energy wave Eu quero tentar ver se dá pra você Ver se funciona bem, né, mano Vamos ver Deixa eu dar um momento aqui Meu ki aqui Ele me atacou Eu consegui Eu resisti Um ataque dele, ó Hein, ô Pacheirinho Vamos tentar Caramba, eu errei o cara Ah, ele fez o troquezinho Ele tá ligado no esquema Olha, ele me acertou de novo, mano Ah, mentira Nossa, eu consegui descer ainda Mas ele me acertou ainda Vamos ver, vai Vamos dar uma giradinha Quer ver se eu consigo derrotar ele, mano Esse aqui é o personagem O personagem de Halloween, pô Tô de sacanagem Vem, me ataca Vai Vai espertão Vou ficar pra cima dele Porque ele não vai me chegar Eu consigo acertar ele de boa Acertei Ah Acertei Nossa, esse ataque meu Com mais a vida dele Do que os três ataques Ele deu em mim seguido Olha o seu tanto de vida Que ele ficou Vem aqui, meu Pacheirinho Você consegue me acertar Eu consigo Ele tá usando o mesmo poder Que eu tô usando, galera Eu deveria ter pegado O outro, mano Porque daí eu consigo acertar ele de perto Eu não preciso ficar fazendo isso Deixa eu ver se consigo Eu preciso ver se dá tempo Cadê, cadê, cadê Outro Spirit Bomb? Não, é Melee Melee Sword Hope Aqui Cadê ele? Tá ali Agora eu vou conseguir parar Pra acertar ele assim Nossa É, consegui Vem cá, pô A ver se ele faz o truquezinho de cair É uma merda pra acertar ele, mano Vem aqui, meu Pacheirinho Nossa, tá Ele tá louco aqui, galera Calma aí Ele vai usar o dano de área Caramba, eu tentei dar dois cortes nele E errei, mano Vem, mano Não fuja do seu destino Nossa, a vida dele ficou verdinha de novo Esse aqui até eu consegui acertar ele, ó Mas é um pouco mais complicado Consegui dar dano Vamos no Mazenco mesmo, vai Ele tá carregando o verdinho, tá? Não Cara, em batalha assim É tenso que você tem que fazer isso Se não fizer isso, você morre, ó Tá vendo? A minha vida recuperou A vida dele também recuperou Só que se eu conseguir dar dois ataques nele Eu já consigo matar Só que ele não vai parar pra me acertar ele Deixa eu dar um ômega ali É, acertei 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 Cadê ele? Aqui Ele tentou me acertar com o outro ataque ainda Vem aqui, pô Nossa, ele desceu Eu desci junto Só que os dois conseguiu Como um ataque não bate no outro Aí ficou elas por elas mesmo É Batalha doida, rapaz Cadê o cara? Tá ali Mas eu acho que o meu dano Por ser de Halloween É mais alto que o dele, mano Porque vocês viram lá Só que quando É difícil conseguir acertar dois ataques seguidos Acertei um Tirou a maioria da vida dele E acertou uns três em mim E pra matar ele é três Tá ligado? O meu dano é maior Não sei se ele acabou de virar também Esse outro instinto Então não dá tanto dano assim Vem cá, pô Não fuja não Você tá indo pra onde? Você tá pensando o quê? Que é só tretar assim e sair correndo? Eu tô atrás de você, pô Aqui é Halloween É Não vou atacar mais ele não, galera É uma batalha infinita Deixa eu sentar aqui perto de mim Daqui a pouco ele tá mais certo Esse aqui é o cara que tinha morrido pro Black Rose, né? Eu não vou atacar ele não Deixa eu atacar ele com um ataque normal Só perguntei se irrita ele É, não Tá pensando demais já, meu filho Nossa Consegui dar uma sequência O corpo foi e a alma ficou, galera Olha isso Só a horinha dele aqui A outra voltou aqui, ó Vem aqui, pô Vamos tratando os dois Sem ficar se mexendo Molengo, molengo Pro lado, pro outro Esse aqui Eu acho que é o mesmo do meu, mano Deixa eu dar uma olhada aqui Na estatística aqui Aquele ali Eu acho que era um Com quatro reset Omni Super Saiyajin, né? Que tava com uma aura vermelha Só aquele cabelo branco Na verdade não Porque o cabelo dele era grande Podia ser o We Breaker Nossa, eu odeio ficar selecionado Que sempre o ataque Dá um ataquezinho Ué, que ataque foi esse? Ué, de onde veio esse ataque? O cara tá aqui, ó Sacanagem Vou atacar ele mais, não Deixa ele até me atacar Quem tá atacando ele? Nossa, é o outro atacando ele Nem fui eu ainda Vai cá, pô Me ataca Vamos ver se eu aguento Quanto do ataque eu aguento? Vamos ver Errou porque ele pulou junto Cabeçudo O meu dá mais dano nele, ó Dois E o terceiro Agora um Ômega Ah não, errei Vai ajudar meu pé Sabia Acho que é uns três ataques Que ele dá em mim mesmo Só que não o suficiente Pra matar Cadê ele? Se eu confundo a aura dele A mesma desses bonequinhos Que tá aqui embaixo Aí não dá pra ver, ó Se eu esqueço Que ele vai abaixar Devia ser jogado pra baixo direto Vai abaixar pra onde agora? Nossa, eu acabei errando ainda Agora acertei, ó Olha o tanto que deu, galera Tá vendo? Dá pra matar de boa, mano Meu ataca Eu atiro mais dano que ele, ó Tá vendo? Ele vai abaixar, ó Ah, não abaixou o suficiente Nossa, devia ter dado um Ômega no chão É mesmo, cara Achei um truque bom Um jeito bom pra acertar ele Errou Ó, estratégia, galera Vamos esperar aqui Sumir isso aqui A hora que ele descer Eu vou dar um Ômega no chão Ficar parado, ó Deixa ele me acertar Calma aí Tô sem ataque Tô sem ataque Ui Deixa eu mandar um pouco aqui Meu aqui Meu amigo travou Aí Ele vai vir, ó Vou ficar um pouco perto dele Porque ele tá muito longe de mim Me acerta? Ah, mentira, mano Como eu tava tomando dano Eu não consegui dar Ômega no chão É? Ó o Ômega ali na frente, ó Ah É, vai ser um pouco difícil Fazer essa estratégia aqui Já Mas eu consigo acertar ele um pouquinho Vamos lá Vai, me acerta Deixa eu aumentar um pouco aqui Ele tá só indo pra frente e pra trás, ó É Me acerta Ó, conseguiu matar aí No finalzinho, mano Tá vendo? Ele dá uns quatro ataques O meu eu dou dois Nele e já mato Só não vou Vamos tentar mais uma vez, vai Hum Há Há Loo Win Nem sei se é assim Deixa eu ver Cadê? Halloween Número 2E Halloween É essa mesmo Aqui Vou pegar um Ômega E um Mazenco Só Aí Aonde eu saí? Não saí do outro lado, mano Nossa, aqui tem bastante pessoa Deixa eu chegar ali Na última ali eu pensei que ele ia conseguir dar um pouquinho de dano só Não sabe Não dá pra eu perceber que ele ia matar É porque sai mexendo Ele zoou vermelhinho, branco Olha ele aqui Galera, como eu não quero me estender muito E vocês viram a batalha aqui Com certeza eu ia ganhar dele Só que eu deixei ele me atacar Só pra testar o Ômega Blaster Curtiu, deixa aquele like Não deixa o seu canal Até o próximo vídeo E esse aqui é o novo Purcho Dash Cadê ele? É, vem aqui Vem na dois Vem na dois Vem na dois Vem na dois Ah, agora ele foge Vem aqui, pô Não tô nem te atacando Tô só perto de vocês Pra você me acertar Ele tá mexendo ainda Não entendi isso aí, não Ué É, vou sair ao vídeo, galera Tô ficando muito longo Ele tá só andando pra lá, ó Curtiu, deixa aquele like Onde que me deixa E até o próximo vídeo Valeu, galera